Pessoal, estamos aqui na AgroFest de Rolândia, nesse domingo. E a equipe de Toledo já está terminando o processo de assamento, de assar o porco no rolete. E eles falaram que praticamente os porcos já estão assados. E esse rapaz, eu vi ele ontem. Você, você estava ontem temperando, né? Você ontem estava temperando? Pessoal, não falta caloria. Bastante brasa, vermelha mesmo. Olhem só, para poder assar todos esses e ali o cachorrinho esperando que alguém dê um pedacinho para ele. Olha, é um processo bem mais agressivo que a costela fogo de chão. Na costela fogo de chão sai muita fumaça, muita caloria. E as pessoas que assam a costela fogo de chão sofrem muito. Aqui, como tem esse processo elétrico, o espeto gira o tempo todo. Quem assa quase não precisa se expor ao calor e à fumaça. Pode ficar um pouco distante. O trabalho maior é repor o carvão para não perder a brasa. E aqui, os motores. Olha, o gaúcho aí estava falando. Hein, gaúcho? 700 e... Não. 750 quilos aproximadamente de leitoa. Dá para consumir 1.500 pessoas. Então, se vier mais que 1.500, vai faltar. Aí a gente dá lanche. Aí a gente dá um lanche aí, né? Um sanduíche de... Não sei quantos fichos eles venderem, né? É. Bom, se for sucesso, ano que vem a gente dobra, né? Ah, com certeza. Trai mais porco. Ah, com certeza. Espaço tem. É, espaço tem. É verdade. Olha aqui, gente. Está quase. Daqui meia hora, o primeiro corte. Vamos filmar para vocês o primeiro corte daqui meia hora. Aqui a bandeja. Aqui a bandeja. Aqui a parte da equipe. Esse daqui foi o homem que temperou, né? O encarregado do tempero. Tem um segredo do tempero ou não? Não. Então pode falar de novo qual que é o tempero? O tempero é um complemento completo, né? Sal, cebola, alho, ervas, todos os tipos de ervas possíveis, né? E isso a gente harmoniza com água e vinho. No caso do porco, vai vinho branco seco. O senhor falou do marge, arisco. É, o arisco, quando eu falo um tempero completo, é um arisco, é um marge, um quenor. O senhor falou também do caldo, do palmito. Isso. Vai mesmo? Vai. Água do palmito, do milho, do champião e da azeitona. Não vai a água da ervilha, nunca, jamais. E onde que o senhor consegue essa água? Na hora de fazer o recheio. Mas onde o senhor compra só a água? Não compra. Você vai fazer o recheio e você guarda a água. Ah, guarda a água. O senhor usa, então, o que está dentro da latinha lá. Isso, exatamente. Beleza. Parabéns, hein? Obrigado. Acredito que ficou bom, né? É. Já está aprovado lá em Toledo, né? Já há quantos anos? Eu faz 42 anos que eu engano o povo. Já está aprovado. Para errar a mão é difícil, né, senhor? O teu nome é Tom. Quer mandar um abraço aí para alguém? Não, não. Nem para o prefeito de Rolândia? Um abraço para o povo de Rolândia, né? O povo simpático, o povo querido. Primeira vez. Não, já fiz no Lions aqui, vendo já. Legal. Obrigado. Pessoal, esperando aí o porco no rolete. Isso, tá muito bonito, ó. Tá bonito, tá bonito. E aqui o meu primo, Darcy Lovato. Você mora em que lugar do Mato Grosso? Cuiabá. Cuiabá. Lá, você saiu de lá com quantos graus? Estava calor? Já é 37. Chegou aqui, 13 graus. Dura pegar a gripe. Não, não. Prazer em vê-lo aí. Um abraço a todos. Obrigado. Prazer em vê-lo. Olha, quem comprar o prato aí do Porto Novo Rolândia, ganha esse prato com esse desenho. Pessoal, já chegando para o almoço. É meio cedo ainda e já estou sabendo que haviam 1.500 convites para o almoço e todos foram vendidos. Muitas pessoas compareceram aqui agora, mas não conseguiram comprar mais. Acabou. Primeira Agrofest de Rolândia. Sucesso total. Parabéns aí aos organizadores e a todos que trabalharam nesta maravilhosa festa. Você quer cair agora ou daqui a pouco? Ah, eu vou do lado. Você quer cair agora ou daqui a pouco? Não sei. Fala para o Omni, se você quiser cair, ele aumenta aí um pouco. Aê, ganhou o prêmio. Mais uma. Ficou bastante tempo. Pessoal, vou dar um tempo, daqui a pouco eu volto em um outro vídeo. Ficou bastante tempo. Ficou bastante tempo. Ficou bastante tempo.